Música 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 A partir da frente não me dotei, a parte de trás é assim também Eu ganho minha fé, eu não me susto, meu companheiro, meu companheiro Eu comprei, eu assumi, não me enganei, eu vou mexer com a escala da nossa urra dela Segura o meu, ei É só moda pra todas as mulheres, eu vou mexer Vou lembrar o brindado, o leite até o barulho, agora não vai acontecer Não vim na hora e o que eu estou perto, eu sou casado, mas não sou cego Vou lembrar o brindado, é muito esquisito, mas a dozeira não me escandou As caminhadas, a vida e a vida, a gente vai gostar de novo, meu companheiro Os cego, na hora e o que eu estou perto, eu acho que são os cego Colocando a minha filha, o meu companheiro, o meu companheiro Eu vou mexer com a merda, o meu companheiro Eu vou mexer com a merda, o que eu estou perto, eu vou mexer com a merda Tchau, tchau.